Raiar Andresa Cê é louco É lance de pele, mas quando cê pede Fica amor daquele jeitinho Confesso que é maldade No fundo cê sabe Me tira o equilíbrio No meio da madrugada Você com esse olhar me despindo Sobe fumaça, os copos em braço No momento que precede o delírio Mas logo após que acaba É hora de rebuscar o juízo Volta pra casa Soca a lembrança e a promessa do sigilo Aproveita bem Mas não conta pra ninguém Combinado não sai caro Meu amor, desculpa o nosso trato É só prazer sem culpa Aproveita bem Mas não conta pra ninguém Combinado não sai caro Meu amor, desculpa o nosso trato É só prazer sem culpa É lance de pele, mas quando cê pede Fica amor daquele jeitinho Confesso que é maldade No fundo cê sabe Me tira o equilíbrio No meio da madrugada No meio da madrugada Você com esse olhar me despindo Sobe fumaça, os copos em braço No momento que precede o delírio Mas logo após que acaba É hora de rebuscar o juízo Volta pra casa Soca a lembrança e a promessa do sigilo Aproveita bem Mas não conta pra ninguém Combinado não sai caro Combinado não sai caro Meu amor, desculpa o nosso trato É só prazer sem culpa Aproveita bem Mas não conta pra ninguém Combinado não sai caro Meu amor, desculpa o nosso trato É só prazer sem culpa Combinado não sai caro